E o cara gastou uma grana, 1.500 quadros, já compra outro desse já. Olha a velocidade, cara. E olha a visãozinha, será que mexe aqui na pena, cara? Queria ver se eu olhasse pro lado ali pra gente ver um pouquinho mais o carro. Vamos chegando, vai carrinho, porra. Fala galera, Rafa Binari, chegamos a mais um vídeo e mais um dia aqui na oficina do Rafa Bin. Car Mechanic Simulator, então vambora galera. Primeira coisa, muito obrigado pelo feedback de vocês, pelo apoio, pelas dicas. E vambora, vamos continuar me ajudando aí. E galera, lembrando do último vídeo, eu tinha deixado esse carro pra gente arrumar, né? E pegamos esse Fiat 147 aí também, da DLC, pra gente conhecer. O legal desses dois carros são que eles estão com problemas bem parecidos. Problema de suspensão, problema de barra de estabilidade e tal, problema de rolagem. Então a gente vai resolver dois casos parecidos. Claro que esse carro ali, esse Fiat 147, deve ser uma mecânica bem antiga e própria dele. Então isso que eu achei bem interessante a gente trazer pra gente brincar aí. Então vambora, vamos dar uma olhada aqui no primeiro carro. Vamos ali que a gente vai ter que ajeitar nele. Opa! Na ordem de serviço, barra de estabilizadora traseira, a gente sabe onde é que é. Buxa de borracha, vamos ver qual. Mola frontal facinho, tampão do amortecedor traseiro também, bem fácil. Galera, aí você me pergunta, Rafa, você usa aquele sistema pra ver onde tá a peça. Se você não tiver aquele sistema de ver onde tá a peça, como que você consegue identificar? Galera, vamos lá. Vamos dar uma olhada nas molas que ele disse que é o primeiro problema do carro, as molas dianteiras. Então vamos olhar. Olha aqui essa mola amarela, certo? E olha essa mola amarela. Vocês conseguem ver essa diferença aqui? De cor e de ferrugem? Tá? Então isso significa que essa aqui tá com problema, tá? Outra coisa que eu consigo identificar daqui também é aqui, ó. Esse braço aqui, deve ser um braço de direção. Aqui é a barra de direção. Deve ser um braço de direção, interno, externo. Algo do gênero, ó. Veja que tá enferrujado e aqui não tá. Perfeito? A gente indo lá pra trás. Olha aqui, ó. Barra estabilizadora com problema. Tá? Olha aqui, ó. Bucha com problema. Beleza? Essa bucha aqui não. Tá? Então o que acontece? A gente mais ou menos sabe aonde fica cada peça, ok? Então, se torna mais fácil porque é só achar qual delas tá com problema. Ele falou de algum tampão traseiro. Olha o tampão lá traseiro, tá vendo? Esse tá bem enferrujado, ó. Tô apontando em cima. E olha esse aqui, ó. Viu a diferença? Olha lá. Lá atrás. Tá? Então essa é a grande diferença. E aí, se você tá com pressa, tá um pouquinho de dúvida, aperta o C. Ele vai identificar pra você, ó. Vamos ver se a gente acertou, ó. Aqui, aqui, né? Lá atrás a barra. A bucha de borracha grande, porque tem a pequena também. E o tampão. Perfeito? Vamos ver se era isso mesmo? Basta visita da traseira. Bucha de borracha. Mola frontal. Tampão da amanteção da traseira. Não falou da barra de direção dianteira. Mais um probleminha que a gente achou ali. Então vamos somar o orçamento do cara ali. Vai ter que pagar pra nós. Não tem essa, não. E agora, galera. O que a gente vai fazer? Agora vamos... Vamos começar pra parte de trás, então, galera. Deixa eu só... Não sei se a gente tem que tirar esse pneu. Não, acho que não vai precisar, não, né? Vamos ver. Pelo menos vamos tirar esse tampãozinho aqui, ó. O tampão deu saio normal. Vamos ver a bucha. A bucha parece que vai sair também. Um lado resolvido. Vamos ver a barra. A gente tem que tirar aquela parte interna. Ele já fala que tem que tirar o pneu, né? Tirar a roda, né? Então essas partes internas de mecânica... É... O jogo não deixa zoar tanto, né? Tipo, você já tem visão de raio-x. Você já tem todo o sistema ali. Por que que você não vai tirar o pneu? Só um pouquinho de trabalho, né? A mais pra facilitar e ficar mais real o jogo. Então a gente tira... Quando a gente começa a mexer em qualquer parte de suspensão, a gente tem que tirar... O parte de pneu. Como se fosse facilitar o acesso do mecânico. Agora a gente vai pro outro lado ali... Cara, aqui precisava ficar uma forma mais fácil da gente ir pro lado, ó. Tá vendo? Aí a gente tem que sair daqui e ir lá pro outro lado. Bah, não dá muito trabalho, mas podia ser mais fácil. Podia ter uma visão um pouquinho mais livre pra gente. Vamos lá atrás. Galera, dá uma olhada aqui na barra estabilizadora, tá? Vamos ver se a gente consegue olhar bem aqui, ó. Vamos descer um pouco aqui. Aqui, ó. Barra estabilizadora. Então, ó. Quando a gente tá fazendo uma turagem, a gente quer deixar a barra estabilizadora mais dura ou mais mole, você tá vendo que ela tem um jogo, né? Ela tem um balanço. Então se a gente deixa ela dura, automaticamente ela vai ter menos balanço. Tá? Então o carro vai ficar mais firme, vai ficar mais duro. Tá? Talvez saia mais de traseira ele mais duro. Apesar de ele te dar mais velocidade, ele te dar mais resposta. Certo? Então às vezes você tá com um carro que tá saindo um pouco de frente, você já ajeitou tudo. Pressão de pneu, cambagem, balanceamento, os aerofólios, parte aerodinâmica, amortecedor. Mas o carro ainda sai um pouquinho de frente. Então uma delas é ou você amolece um pouco a barra estabilizadora dianteira ou você endurece um pouco a barra estabilizadora traseira. Ficou confuso? O carro tá saindo de frente. Então você tem que corrigir. Tá? Então ele tá com sub-esterso, né? Ele tá esterçando menos do que devia. E você quer sub-esterso. Você quer jogar um pouco mais a traseira. Certo? Então o que a gente faz? A gente amolece, endurece um pouco a traseira, né? A barra estabilizadora pro carro sair mais de traseira. Tá? E corrigir. Essa é uma das manhas que a gente tem de correção. Mas é legal vocês verem aqui como que é esse sistema, como que é essa peça. Pra vocês terem ideia de como que isso funciona, né? Às vezes a gente só mexe lá. Ela vai estabilizadora e tal. Mas a gente não imagina na nossa cabeça como é o sistema dela, né? O porquê que o carro fica mais rápido. O porquê que o carro fica mais lento, né? Então tá aí, galera. Tô dando a dica pra vocês. E isso é algo legal que esse jogo vai trazer pra gente. Sempre que eu puder dar uma pequena ajuda, eu vou dar. E agora a gente tirou aqui a barra. Aqui a barra dá pra tirar, cara. Beleza. Parte de trás resolvida, certo? Agora vamos lá pra parte da frente do carrinho. Busquinha aí. Dá um clima, né, cara? Dá uma animadinha aí. As molas, né? Vamos ajeitar essas molas aqui. O que que tá vendo? O que que tá vendo? Que ela não tá indo. O que que tá vendo? O que que tá vendo? Aí, foi. Eles dão umas bugadinhas aí no... A mola, sei lá que não... A mola não sai, cara. Tem que tirar essa parte aqui. Então vamos tirar aí pra tirar isso aqui. É, também tem que tirar a roda, né? Então vambora. O cara tenta fazer o serviço de preguiçoso aqui, mas não dá certo. Vamos lá, vamos lá. Tirando aqui agora. Agora dá. Os parafusinhos. Tô tentando acelerar o máximo pra vocês aqui. Lembrando que eu peguei esse jogo há pouco tempo. Então não tô com o manuseio tão rápido do mouse. Acho que precisava tirar. Não, acho que precisava, sim. Aqui, ó. Isso aqui que me preocupa, cara. Isso aqui tá com problema. Barra de direção interna. Galera aí, ó. A gente mais ou menos sabia o nome. Barra de direção interna. Deve ter o eixozinho dela aqui, ó. Parafuso. Para a gente tirar essa parte aqui. Que mais a gente tem na frente para resolver? Minha namorada tá para chegar daqui a pouco, galera. Eu tô totalmente improvisado aqui. Então se vocês escutarem cachorro latindo, já sabe que é ela. Aproveitei hoje e amanhã aqui que eu tô sem trabalho, né? Não tô trabalhando hoje. Pela manhã. Então aproveitei para a gente gravar um videozinho aqui. Eu acho que é isso, galera. Já resolvemos tudo. Vamos pegar o tablet para facilitar. E vamos comprar as peças que a gente precisa. Primeiro vamos dar uma olhada no inventário. Barra de estabilização traseira. Bucha de borracha. Barra de estabilização traseira A. Tampão no amortecedor. Só para a gente comprar mais rápido as coisas aqui. Então vamos lá. Loja de peça. Barra. Opa. Carra não. Barra. Opa. Vamos lá. Ó. Barra de direção interna. A gente vai precisar. Tá com problema. Barra de direção traseira A. Traseira A. O que mais? Tinha uma barra também com problema? Tem uma barra com problema. E depois a gente já vai para a bucha e depois para o tampão. Então beleza. Vamos lá. Tablet de novo. Traseira. Tampão. Vamos acertar o traseiro. Bucha, né? As letras tem que acertar, galera, direitinho aqui. Senão dá pau, hein? Mola também, né? A gente tinha mola para comprar, se eu não me engano. Mola frontal. Vamos ver se a gente comprou tudo, galera. Então o tampão a gente comprou. A bucha de borracha a gente comprou. Barra de estabilizador a gente comprou. Traseira a gente comprou. Mola a gente comprou. E a barra de direção interna a gente comprou também. Show de bola, hein? Decoramos rapidinho aí. Então vamos aí para a montagem da parada. Vamos lá. Montar é o... 2. Montagem. Então ele já vai dizendo para você o que a gente tem que colocar, tá? Galera, o pessoal estava comentando que tem alguns carros que eles dão umas pequenas bugadas, sabe? Às vezes você tem que comprar peça nova, às vezes a peça não encaixa e depois ela encaixa, tá? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência. E te digo mais, eu estava dando uma olhada no Summer Car. O Summer Car, cara, é um jogo que... Esse jogo aqui é um prefácio para ele, tá? Então a gente tem que trabalhar com esse jogo bastante para poder ir para o outro. Que o outro sisteminha é menos customizado ainda. Cara, encaixe do mouse tem que ser perfeito. Eles não te dão ajuda nenhuma. Eles não te indicam onde é que fica a peça, tá? Então é bem mais complicado. Eu dou parabéns aí para quem está mandando bem no Summer Car. Joguinho show. Vamos ver se a gente traz no futuro. Ele é bastante lento para fazer vídeo, sabe? Então às vezes é melhor você fazer uma live e ficar trocando ideia com a galera. Do que você fazer até o próprio vídeo em si, sabe? Então por isso que até agora eu não trouxe. Joguinho bem barato, né? Mas ó, já estou falando. É bem difícil, tá galera? Então às vezes você compra e depois você vai me xingar lá. É um joguinho difícil. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Aqui, vamos lá botar a bucha. O que estou fazendo aqui? Não, estou desmontando. É isso que eu quero. Quero montar. Isso. Buxinha de borracha nova. Botar aqui a barra. Novinha. Lembrar agora o porquê disso aqui, né galera? Estão vendo? Então ele faz um jogo na hora que o carro dá aquele balanço, né? Então está aí o porquê de você endurecer ou de você amolecer a barra. A barra vai embaixo e em cima vai o parafuso. Está vendo lá? Olha lá que legal. E tudo isso faz um jogo, tá? Que eles chamam lá de... Já vou lembrar, tem uma palavra mais científica. Científica não. Uma palavra mais comum que eles utilizam. Sistema de rolagem do carro, né? De rolagem, eles comentam, né? Então você pode deixar o teu carro rolando mais ou rolando menos. Vamos lá. E montagem. Vambora, vambora. Vamos colocar aqui. Beleza. O que está faltando agora, galera? Os pneus, né? Aqui já liberou o pneu. Sinal que já está ok. Quer dizer, sinal que está ok, não. Outra coisa que eu já descobri, tá, galera? Às vezes você coloca o pneu e acha que está ok. Não está ok. Aí você tem que voltar e desmontar todo o carro, cara. Então vamos colocar aqui. Beleza. Eu acho que foi tudo. Vamos dar uma olhada? Não, pá. Foi tudo. Ainda tem lá o tampão, cara. Tampão novo. Sorte que eu vi daqui o tampão. Agora sim eu acho que foi tudo. Vamos dar uma olhada aqui na lista de peça. Se a lista de peça estiver ok, automaticamente você colocou tudo. Todos os itens colocados. Todo o carro resolvido. Galera, eu vou fazer o outro carro. Eu só vou acho que dar uma parada. Porque como eu falei, minha namorada está chegando já. E estou com medo que ela entre e os cachorros façam uma barulhada, tá? Então eu vou dar uma parada já já. Só vou liberar a ordem de serviço desse carro aqui. Vamos lá. Vamos lá finalizar. 712 pila. E a gente já vai para o Fiat 147. Eu vou só dar uma parada que ela está chegando. E aí eu volto quando ela chegar aí para a gente terminar esse carrinho aí. Já voltei, galera. Fui. É, galera. Não deu outra. Ela já estava 5 minutos esperando aí na porta. Mas deu tudo certo. Já entrou. Agora foi para o banho. E agora a gente vai resolver aqui o nosso Fiat 147. Aqui disfarçado de... Nem sei o nome dele. Qual que é o nome dele? Está como... Malut? Malut, filho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Malut. Não sei o que é. Galera, então, bucha de borracha. Bucha de borracha pequena. Tranquilo. Manga de eixo frontal. Manga de eixo frontal. Tem vários nomes, mas eu sei como... Fica ali como se fosse a pinça. Fica perto da pinça da roda ali. Toda aquela região ali traseira ali. Todo aquele encaixe. E a mola facinho também. Só eu acho que talvez ele dê um pouco de trabalho porque é outro modelo de peça. Outro modelo de remoção, né? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Já vimos aqui. Então aqui deve ser a parte ali da... Que eles chamam de... Manga, né? Manga do eixo frontal, né? Já deu pra ver que está com problema. Essa parte aqui também. Talvez ele nem tenha. Deve ter bucha aqui também, tá? Tem umas buchinhas aqui também, ó. O eixozinho de direção aqui. Essa parte está enferrujada. Ali também... Aqui deve ser uma bucha, ó. Essa aqui é uma bucha que está estragada. E vamos pra parte de trás. Esse aqui também tem bucha, bucha, bucha estragada aqui, ó. E ali com certeza é a mola... É, a mola estragada está ali em cima. Beleza? Vamos começar então o desmanche aqui. Já vamos tirar os pneus, né? Vamos facilitar. A gente já sabe que o cara vai pedir pra gente remover. Talvez o traseiro não. Talvez o traseiro a gente consiga remover a bucha e a mola. Mas aqui na frente com certeza vai pedir. Então a gente já tira aqui. Primeiro o carrinho aí. Tomara que ele pague bem, né? E aí eu vou andar um pouquinho com o jogo. Ver se eu pego uma coisa legal pra gente... Pra gente fazer aí. Mola talvez não precise tirar, né? Então vamos embora. Vamos ver o que a gente precisa tirar agora aqui. É... Ah, vamos ter que tirar tudo isso aqui, cara. Pra poder tirar isso aqui, ó. Isso aqui também está com problema, né? Será que ele não sai aqui? Vamos tirar aqui. É... Pino de manga de eixo frontal. Não dizia, tá? Mas está com problema, tá? Ó, a parte... Caramba, tem duas buchas, cara, ó. Duas buchas. Vamos tirar isso aqui que está enferrujado. Não podemos deixar o nosso cliente infeliz. A gente arruma o que o cara quer. Normalmente, cara, eu faço isso. Eu chego lá, quando eu vou fazer revisão, eu digo, tudo tá bom, tá tudo funcionando, não precisa tirar muita coisa, né? E o cara, às vezes, pra não perder cliente, o cara não consegue ser tão perfeccionista como deveria, né? Até porque a gente estraga o nosso mecânico nessa de querer economizar. É ou não é? É, você que é mecânico e tá assistindo aí. Então, acontece isso. Cara, tá dizendo aqui pra tirar. Vamos tentar tirar essa parte da frente primeiro? Depois a gente vê se realmente tem que tirar ali. Só que eu também já conheço muitos mecânicos que são extremamente perfeccionistas, né? E aí se dói no bolso. Aí o cara vê um negocinho, tá precisando tirar, tá precisando tirar. Cara, se eu tivesse um rio de dinheiro, deixava na mão do cara. Eu conheço mecânicos muito bons, que são careiros e bons, e os barateiros e bons também, né? Agora o mecânico porco não dá. Esse aí não dá pra gente trabalhar. Vamos tirar aqui, galera. Ó, tá dizendo pra tirar essa abraçadeira. Isso aqui é um sistema, né, de... Cara, isso aqui é um sistema... Feixe de mola. A gente vê muito em caminhonete isso, né? Tem umas que tem agora braços independentes, mas a gente vê isso. Funciona tipo como se fosse um eixo, né? Porque o da frente ele não tem um sistema de... Cara, deve ser tipo um sistema de estabilidade, né? Uma barra estabilizadora, né? Bom, posso estar falando besteira ou não. Vamos ver agora como é que a gente tira isso aqui. Olha, tem que tirar mesmo, cara. Vou tirar só desse lado aqui. Vamos ver se ele sai? Não, tem que tirar do outro também. Trabalheira, hein? Trabalheira, cara. Trabalheira. Por que que não tá saindo agora? Ó, não tá dizendo por que que não tá saindo. Ó, a gente já imagina, né? Então vamos tirar toda essa parte aqui. Então é aí, galera. Então, ó, você vê que o carrinho já tem uns... Já tem uns bugzinhos aí, né? Que ele devia avisar pra gente o porquê que ele não tá saindo. E não avisou. Mas a gente já tem a lógica aqui, ó. Mais bucha aqui. Mais bucha de borracha. E agora saiu, tá? Agora vamos ver como vai ser o filho de tirar isso aqui. Vamos ter que tirar essa aqui que eu já avisei. E agora acho que já sai, né? Saiu. Vamos dar uma olhada no... Uma olhada 3D aqui, examinar. Ó, a buchinha com problema, né? Que eu tinha esquecido, ó. Isso que é bom a gente... Isso que é bom a gente tá com aquele sisteminha que às vezes ele te lembra, né? Eu acho que é só. Acho que é só essa bucha. Vamos olhar de novo? Vamos olhar de novo. Ó, tudo ok. Agora vamos olhar pela cor agora, galera. Vamos olhar pela cor das coisas que a gente consegue ganhar mais uma granazinha aí, tá? Lembrando que a gente não tá no Brasil. Então é tudo mais em conta. Não, acho que tá ok, cara. Dá pra... O cara consegue usar o resto das coisas aí. Vamos lá pra trás agora. E aqui a gente vai mexer no quê mesmo? Bucha, né? A buchinha ali que tá com problema, né? Ó, a bucha que eu falei e a mola. Basicamente é isso aqui. Na parte traseira. Se a gente achar algo mais enferrujado, a gente troca também. Sem problema. Desmonte, então. Vamos desmontar isso aqui. Temos que tirar aqui. Tampão do soquete. Não. A roda, cara. Ô, burrão. Vamos tirar por aqui. Tiramos a roda. Vamos começar agora. Pô, agora era pra sair, cara. Agora era pra sair. Opa, opa. Aí, ó. Tampão do anel de borracha. Tampão do anel de borracha. Tampão do anel. E aí tiramos a roda. Já tem um sisteminha diferente, né, cara? Já tem um sisteminha diferente aí que a gente tava usando. E a outra bucha, se eu não me engano, tá aqui, né? Não dá pra gente ver direito ela, mas ela tá enferrujada. Tá bem estragadona lá. Porra, mas esse amortecedor também tá feio. Não. Bom, um cara com um carro desse, meu amigo, né? O cara não vai querer gastar muito dinheiro, não, né? Vamos dar uma olhada aqui no C. Ver se tá tudo ok. Tudo ok, galera. Vamos comprar as peças agora, bem rapidão. Temos bastante coisa pra comprar. Tabletezinho. Tamo quase com mais mil de experiência pra gente tá mudando aqui, né? Aí eu não sei se eu vou pegar. Deixa a dica o que que é bom, ó. Esparafuso rápido. Também não tá demorando muito. Montagem e desmontagem rápida. Não sei quanto mais rápido pode ser. Exame manual rápido. Isso aqui pode ser interessante. Isso aqui mais pra frente a gente vai utilizar, né? Eu peguei o tablet só pra gente não precisar ir até o PC. Também é uma coisa meio inútil, mas tá aqui. Vamos lá. Vamos pegar os homens mais fáceis. Manga de eixo frontal, bucha de borracha pequena, barra de direção interna. Manga de eixo frontal. Vamos lá. Manga de eixo. Ah, agora que eu lembrei. Temos que entrar em outra loja aqui, galera. Aqui, ó. Isso. Tá tudo aqui, ó. Vamos lá na manga. Manga de eixo frontal. Beleza. Pino frontal já tá aqui, ó. O pino já tá aqui pra ajudar. Mola também, né? Mola a gente tirou dele. Bucha. Agora eu não lembro se era bucha pequena ou bucha grande. Pera aí. Vamos ver. Pino. Bucha de borracha pequena. E a bucha de borracha normal. Bucha de borracha pequena. E bucha de borracha normal. As duas, a gente leva. Vamos dar uma olhada lá. A gente comprou certo. Compramos certo. Mola a gente já pegou. Vou começar a apagar essas coisas aqui que tá atrapalhando. Mola a gente já pegou também. Já pegamos. Barra de direção interna. Acho que não, né? Barra de direção interna. Acho que não. O pino a gente já pegou, né? O pino a gente já pegou. Só barra, então. Barra de direção interna. Vamos lá, então, pro tablet. Barra de direção interna. Beleza. Compramos tudo. Foi, 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 foi ele. Vambora. E agora vamos colocar aqui. Cara, vai ser pepino, hein? Vai ser pepino. Vamos tomar bastante cuidado. Vamos pelo mais fácil aqui. Vamos tomar bastante cuidado, tá? Não. Montagem. Pra gente não esquecer nada aqui, tá? Que o negócio é complicado. Qualquer uma tá mais ou menos igual. Vamos ver o que mais aqui. Não tem bucha? Tem bucha pra colocar? Bom, tinha bucha pra colocar, cara. Tinha bucha pra colocar aqui. Já, já tava esquecendo da bucha, hein? Pneuzinho. Eu acho que esse lado foi. Agora vamos lá no outro. Vamos começar aqui. Já foi o primeiro. Já foi o segundo. Parafusinho. Vamos botar aqui agora. Essas musiquinhas aqui ficam legais, né, cara? Eu acho que eu não tenho direitos autorais. E deixa, dá um ânimo, né? Você não seria tudo muito parado. Eu tô tentando ser o mais rápido possível. Pra... Pra não ficar cansativo, né? E a gente não tem tanto assunto pra falar aqui por 20 minutos. Mas, cara, o que é legal é que o perfil do meu canal já é muito parecido comigo. Então, se você tá assistindo aí esse jogo no trabalho, no consultório, na cama, com o celular, cara, são os dois, tá? O YouTube, pra mim, funciona como um sistema de sono, sabe? Então, eu sempre vejo um YouTubezinho antes de dormir. É, a galera do meu canal é a galera que gosta de conteúdo, né? Então, a galera... Isso eu acho legal, cara. A galera frisa e a prioridade é conteúdo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Colocamos. O que que tá faltando? Tampa. Beleza. Não vamos esquecer de nada, hein, galera. Bucha. Buchinha nova. Já tem um braço. Não tem um parafuso nessa bucha? Ah, agora tem. Tipo, uma pinça isso aqui. Opa, não fechou todo? Agora fechou. Tá uma pinça isso aqui, né? Braço frontal de suspensão. Você viu que sistema bem diferente, né? De amortecimento do carro, né? E lá em cima... Beleza. Não, 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 não. Tem coisa aqui, ó. Ó, o cara já dizendo pra gente colocar a roda. É. Aí o Rafa Binho coloca meia hora aqui parado, não sabe o que tá acontecendo. E aqui vai bucha, cara. Aqui vai bucha pequena. E ali vai bucha pequena também. Então, o legal é assim, galera. A gente tem um certo conhecimento e memória do que a gente fez, né? É importante a gente ter essa memória pra lembrar o que a gente tirou ou não tirou. E mesmo assim, às vezes dá cagada. Mas se não, como eu falei, o jogo ali é intuitivo. Pode ter algum bugzinho, mas ele sempre tá te ajudando, tá? Então você volta, utiliza o raio-x, vai com calma, não tenha pressa. É um jogo pra você aproveitar, não é um jogo pra você zerar, correr, né? É um jogo pra você curtir. Agora vamos lá atrás, ó. Não vai direto lá atrás, a gente vai ter que ir a pé aqui lá atrás. Pera aí, vamos dar uma olhadinha aqui rapidão? Está tudo ok, ó. Eu quero olhar bem aqui pra ver se tá tudo ok. Minha namorada tá subindo a escada agora. Se vocês escutarem o barulhinho, é normal. Vou pedir pra ela fazer pouquíssimo barulho. Vamos embora. Vamos lá atrás, cara. Tudo improvisado aqui, galera. Vamos começar a montagem, então. Sei que tem bucha aqui pra gente colocar, né? No braço. Pelo mais fácil, primeiro. Montagem. Ó, cara, um vídeo extremamente técnico hoje, hein, galera? Vocês viram dois sistemas, né? De amortecimento do carro. Dois carros com os anos diferentes. Falamos um pouquinho sobre barra estabilizadora. Show de bola, hein? Colocamos aqui. Ele tem um sisteminha diferente, ó. Ó, que não tá mostrando. Ele tá... Tem esse tampão do soquete. Não, ele tem um anel antes, ó. Tampão do anel. Isso. Foi, galera. Porque ele tinha isso aqui, que era um pouquinho diferente dos outros, né? E agora já vai pra borracha. Vamos olhar se a gente tem alguma lista? Não. Pô, de primeira aí é show, hein? Vamos lá. Botamos a roda. Fechamos aqui a rodinha. Queria ver, cara. Eu não vejo a hora de abrir aí a parte de dinamômetro. Será que tem balanceamento, geometria? Porra, aí vai ficar show. Galera, vocês estão com pressa, cara? Vamos testar esse carrinho na pista rapidinho, só pra ver esse carrinho acelerando. Meu Deus. Olha a velocidade do bichão. Vamos, vamos, vamos. Vamos cortar giro com ele. Seis mil... Vai até seis mil e quinhentos, né? Sete... É. Eu vou soltar ali em seis e... Seis e trezentos ali eu vou soltar. Meu, não anda o carrinho, hein? E o cara gastou uma grana. Mil e quinhentos, pode já comprar outro desse já. Olha a velocidade, cara. E olha a visãozinha. Será que mexe aqui na pena, cara? Queria ver se eu olhasse pro lado ali pra gente ver um pouquinho mais do carro. Tamo chegando. Vai, carrinho, porra. Bora. 95. Dez minutos a mais de vídeo por causa dessa porra desse carro que não anda. Olha, cara. Não chegou a cem, chegou a cem. É, ele chegou a cem. 52 segundos de zero a cem, tá? Uma oitava de milha, que é 200 metros, né? Dezoito segundos. Dezoito, é, é um, né? Um em seiscentos mais ou menos. Vamos dividir em oito e fazer uma média, né? Uma milha é um em seiscentos. Vamos fazer, vamos arredondar. Então, um em oito... Um em barra oito é duzentos. Quatrocentos metros, um quarto de milha, que é a nossa... Nossa arrancadona, quatrocentos metros, vinte e oito segundos. Quer dizer, até meu carro ia ganhar. E mil metros, cinquenta e dois, que foi o top, o final dele, né? Então, galera, vamos voltar pra garagem, vamos entregar o carro. Ordem de serviço. Entregue, mil e quinhentos pounds. E é isso aí, galera. Finalizamos os dois trabalhos, garagem vazia. Vou dar uma pesquisada aqui, o que eu vou pegar na próxima vez aqui. Mas é isso, o Rafa B vai ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus e... Fui! 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 Obrigado.